Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial que é uma tag que é sobre meu cachorrinho de estimação e eu trouxe ele aqui, vem Loki Loki, senta E eu trouxe ele aqui pra conversar com vocês, pra contar um pouquinho sobre ele Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo, compartilhar com as amigas Já tô aqui com o meu telefone aqui, com as perguntinhas sobre a tag e bora começar então gente, vamos lá A primeira pergunta é, qual o nome do seu animal de estimação? O nome dele gente é Loki, e de onde surgiu Loki? Eu e meu marido somos muito fãs dos filmes da Marvel, de heróis, enfim E aí a gente iria colocar o nome de Thor, porém, não colocamos porque o irmão dele, que até faleceu Que tava com outra pessoa, já tava com o Thor, o menino dele já tinha posto o Thor Então aí a gente falou assim, ah, já que foi, só vamos pro Loki, que é o irmão do Thor nos filmes da Marvel, fica quem vê E nós super gostamos, porque a gente já gostava do Loki também lá no filme e tudo mais, tudo bem, preguiçoso E ficou o Loki, a gente gostou muito A segunda pergunta é, qual é a espécie e a raça dele? Gente, espécie eu não faço a mínima ideia, mas a raça dele ele é vira-lata Vem meu filho Ei, nego A raça dele, gente, é vira-lata E, quer dizer, não é raça, né, que o pessoal fala Mas a gente ama ele do mesmo jeito, se fosse de raça ou não, né Mas, quando ele ficou doente uma vez A gente levou ele na veterinária e ela falou assim, que ele tinha uma parte aí dele que era pitbull Então não sabemos se é verdade, né, mas todo mundo pergunta e a gente fala que é vira-lata A terceira pergunta é, qual é a idade? Gente, tem menos de duas semanas que ele completou um aninho de idade pra nós, né Na idade dele é sete anos Mas ele completou o primeiro aninho Ele veio aqui pra casa assim que praticamente nasceu Ele só ficou pra amamentar, a mãe dele ficou lá amamentando ele E depois de dia logo ele já veio aqui pra casa Então ele já ficou aqui praticamente desde quando nasceu E ele tem um aninho, o filhotinho ainda da mamãe A quarta pergunta é, como você o adquiriu? Bom, gente, é uma história bem rápida, sabe? Tudo aconteceu, foi quando eu e meu marido já estavam querendo ter um cachorro Na verdade meu marido sempre gostou, ele sempre teve E eu nunca tive cachorro, nem cachorro, nenhum tipo de animal Porque eu comemorava com minhas avós e minhas avós não gostam de animais, assim, de estimação Então a gente nunca teve esse apego, digamos assim, por cachorro Eu mesma nunca tive esse apego E depois que a gente teve logo que eu realmente descobriu o que é gostar de um cachorro O que é ter um cachorro Então, aí o que acontece? A gente já tava meio que pesquisando A gente ia até numa feira que tem todo ano Aqui em Betinho de doações de cachorros A gente não iria comprar, a gente iria doar mesmo E a gente já tinha já programado de ir em setembro do ano passado Setembro de 2018 A gente casou em maio de 2018 Porém, em abril pra junho mais ou menos O primo do meu marido mandou mensagem pra ele Mandou fotos dos filhotinhos de uma cachorrinha Que era de rua, da rua dele lá E ele pegou lá quando ela tava criando E deixou ele lá no lote dele E ele tava tirando foto pra mandar pra quem quisesse Aí a gente foi lá E o meu marido que escolheu ele Meu marido pegou todos lá E ele era o único clarinho que tinha Os outros eram todos pretinhos E o outro falou assim É esse Aí ficou o lock Foi assim que aconteceu A mãe dele era de rua O pai dele também de rua E a gente pegou ele E a gente já viu o pai dele e a mãe dele na rua lá E a vontade de trazer também, gente Mas só a vontade Porque a gente não tem condições, né? Mas foi assim que a gente adquiriu o lock Isso Isso, meu filho Isso A quinta pergunta é O que ele mais gosta de comer? Gente Tudo Ele come de ideia Ele Ração ele come Se der ele Um palo de dente Ele come Ele come de tudo, gente Ele gosta mesmo E quando ele ficou doente Ele só queria comer carne Vocês tem noção disso Só carne E eu tava todo dia pegando Tirando Fritando Fazendo pedacinho E dando ele pra poder Comer até ele melhorar Mas ele come de tudo Na verdade a gente não dá ele comida Mas se der pra ele comer Ele come Mas é só a ração mesmo Que ele come Que é Que é o certo, né, gente? A sexta pergunta é Há quanto tempo você tem seu animal de estimação? E eu tenho ele exatamente Há um ano, gente Final de abril Final de Na verdade De maio pra junho, né? A gente pegou ele em junho, na verdade Então vai fazer exatamente o ano Que ele está nas nossas vidas Estamos muito felizes com ele Porque ele faz parte da nossa família Ele era o nosso filho realmente E tá aqui deitado Dormito Sétima pergunta O que ele faz Que é muito engraçado Ou fofo? Gente Eu acho que Que ele faz Eu acho muito lindo Que eu gosto demais É quando O meu marido chega do trabalho Chega de algum lugar E a felicidade Que ele fica Ou tão bem Quando eu e ele saem também E a gente chega em casa A felicidade desse cachorro Ao ver a gente Gente, eu acho isso muito lindo E Quando eu olho assim Vejo o quanto de amor Que eles têm pra nos dar Que os animais têm Eu ainda amo ele ainda mais, gente Eu aprendi a amar muito mais O animal por isso Então Eu acho O mais lindo nisso É quando ele A gente chega E ele abre Ele vem com a gente Abana os rabinhos E fica aquela felicidade Nossa, eu acho lindo e fofo A oitava pergunta é Como é a sua relação Com o animal de estimação Então, gente É como eu disse Antes de eu ter o Loki Eu nunca tive nenhuma relação Com nenhum outro tipo de animal Nenhum tipo de cachorro Ou gato Enfim E depois que eu tive o Loki E depois que eu tive o Loki Todo cachorro que eu vejo na rua Eu tenho vontade de trazer pra casa A minha relação com ele Gente, a nossa relação Minha e dele É ótima Eu gosto muito de ficar perto dele Ele fica do meu lado O tempo inteiro, gente Eu tô Uma no caso Ele tá do meu lado Eu tô aqui na sala Ele deita perto de mim Dorme Ele faz de tudo Pouco Né, Beto? Se eu vou no banheiro Ele vai atrás também Se deixar a porta aberta, tá? Então, a nossa relação É muito boa A nona pergunta é Situações engraçadas Que aconteceu entre vocês Gente É todo tempo É Eu acho muito legal Quando a gente tá brincando aqui Eu fingo que vou esconder Ele fica procurando E quando ele vem Ele vem na felicidade Quando encontra a gente Tanto comigo Quanto meu marido Ele é desse jeito E assim Essas situações engraçadas Que tem vezes que ele cai Assim do nada A gente brincando De rir Brinca É muito gostoso, gente É realmente Uma família Entre eu e ele É mãe e filho, sabe? É exatamente isso Que eu sinto por ele E a décima e última pergunta é Alguns apelidos Nomes que você chama Seu animal de estimação Bom, gente O nome dele é Loki Eu chamo ele de Lolok Não sei porquê, tá? Lolok É Fifi Toda hora eu fico Fifi, Fifi Fifi, Zé Ruela Eu brinco muito com ele Falando isso Ô meu Zé Ruela Chamo ele muito de bobão Porque o pai dele Repreende ele sempre Quando ele faz alguma bagunça E assim E rapidinho Ele volta A ficar perto do pai dele Fica naquela felicidade Aí eu falo Seu bobão Negão Nego da mamãe Enfim Da mamãe Bom, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouquinho De conhecer um pouquinho Do meu negão Do meu animalzinho De estimação Que eu amo demais Que já chorei Realmente Então quem tiver a oportunidade De doar um cachorro Sabe? Mas é cuidar, gente Não é simplesmente pegar um cachorro E achar que dando comida e ração em água É isso, né? Não, gente É muito além disso, tá? É carinho É cuidado É amor Enfim É muita coisa Então se alguém tiver a oportunidade De ter um cachorro E saber como é bom também Eu indico muito ter Que é um amor da gente É realmente um amor da gente E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar o like, tá bom? Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Um beijão E tchau